Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo aqui eu fiquei surpreso, fiquei surpreso, novas botãozinhos lá em Venezuela, será que vamos ter? O Barbudinho não reconheceu, cara, o Barbudinho não reconheceu, alguma coisa aconteceu nos bastidores que nós não sabemos o que é, vamos ficar curiosos, mas alguma coisa aconteceu que ele pediu para ter novas lá, não tem como ter novas, já houve uma ganhadora e ele falou que o Verde tem só mais seis meses no comando e que ele vai ter que entregar o cargo, rapaz, esse vídeo aqui ficou interessante, tem muita coisa sobre o poderoso chefão, eu vou estar postando no vídeo de amanhã cedo porque esse aqui está estranho. E hoje, durante entrevista a uma rádio de Curitiba, Lula afirmou que em razão do impasse em torno das eleições presidenciais da Venezuela, as relações entre o seu governo e o regime do ditador Nicolás Maduro ficaram deterioradas. E essa relação ficou deteriorada porque a situação política está ficando deteriorada na Venezuela, eu conversei pessoalmente com Maduro durante as eleições. Agora depois desse caso não conversei, dizendo para Maduro que a transparência, a transparência do processo eleitoral dele e a legitimidade do resultado era o que iria permitir a gente continuar brigando para que fosse suspenso as sanções contra a Venezuela. Lula sugeriu alternativas para pôr fim à crise política na Venezuela. O presidente disse não reconhecer formalmente o resultado das eleições venezuelanas que aconteceram no final de julho. Estamos tratando de trabalhar o Brasil junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de investir em contra, uma saída. Você tem várias saídas, ou você fazer um governo de coalizão, fazer um governo de coalizão com a oposição. O Maduro tem seis meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da república, independente das eleições. Então se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma nova eleição, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entrem, sabe, olheiros do mundo inteiro. Bom, Lula, no entanto, declarou que não reconhece a eleição do seu aliado. Lula, no entanto, estão praticamente descartadas. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, classificou a sugestão do presidente brasileiro como, abre aspas, uma falta de respeito. Fecha aspas. Corina ressaltou que a oposição correu riscos no processo eleitoral e declarou que as eleições já aconteceram. E hoje no Senado, o assessor especial de Lula, Celso Amorim, participou de uma audiência da Comissão de Relações Exteriores para esclarecer o posicionamento do Brasil diante das eleições na Venezuela. Amorim declarou que jamais propôs a realização de novas eleições. Eu nunca fiz uma proposta, nós nunca fizemos uma proposta de novas eleições. É um tema. O que é curioso de novas eleições é que tanto um quanto o outro podia aceitar facilmente. Vocês ganharam. Se eles dizem que ganharam, eles ganhariam de novo. Bom, mas enfim. E com uma supervisão. Não creio, não creio que se houver algum acordo que possibilite avançar, nós não vamos reconhecer um governo se essas atas não aparecerem. O Piotr, eu quero te ouvir porque o Lula disse que tem várias saídas aí para o caso das eleições na Venezuela. Já vai completar aí duas semanas. Mas deixa eu só trazer um trecho em que o Lula disse que não reconhece a eleição da Venezuela nesse momento, em entrevista à rádio de Curitiba. Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia. Antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México. Já previsto a gente encontra uma saída. Agora sim. Vamos lá. Só tem dois resultados possíveis numa eleição. Ou ganhou o candidato em situação neste caso, seria o Nicolás Maduro, ou a oposição. Esse é o resultado. Se ele não reconhece o resultado que o Maduro está dizendo como oficial, ancorado naquela corte eleitoral e no Supremo deles, que, bom, enfim, nós sabemos o que é o Supremo comungado com o Poder Executivo, né? Então, a Maria Corina Machado, o partido dela, é quem ganhou. Esse é o ponto. O fato é que o Lula propôs coalizão. Coalizão com quem, presidente? Com um golpista, ditador, sanguinário que persegue há anos os seus opositores políticos. Tem morte. Pessoas morreram por determinação do governo. O da ditadura. O que o senhor não chama de ditadura. E novas eleições. Já houve eleições, como disse a Maria Corina Machado. As sugestões do Lula são covardes. Outros países tiveram a coragem de assumir exatamente uma posição. Quem venceu a eleição foi a oposição. Ponto. Então, bom, levou um não da Maria Corina Machado. A Maria Corina Machado não precisou de cota para ser quem ela é, tá? Mais um detalhe sobre isso. Silvio, seguimos aí no vexame internacional aí, com essas declarações de Lula sobre as eleições na Venezuela? O Lula é um vigarista. Nós já publicamos, inclusive, uma capa recentemente na Revista Oeste, o conto do vigário. O Lula é um vigarista. É disso que se trata. Ele está ganhando tempo e vai tentando ajustar o discurso conforme a maré, conforme a onda. Ele já entendeu que, no Brasil, as pessoas sabem que houve um golpe, uma farsa na Venezuela. E que endossar tudo isso está custando muito caro para o governo dele. Que é um governo que não tem popularidade. É um governo que desidrata dia após dia, desde o dia 1º de janeiro de 2023. Desde o dia 1º de janeiro do ano passado, é um governo que derrete. E derrete a passos largos. Então, ele tenta fazer um ajuste no discurso dele. O Celso Amorim, se não por nada, só a imagem que nós exibimos, ela já tem um grave problema. Ele está do lado do Renan Calheiros. Diga-me com quem andas e te direi, acho que todo mundo conhece esse ditado. Pois bem, o Celso Amorim é o avalista, porque ele é o precursor de todas as iniciativas diplomáticas do governo Lula. É o avalista do que está acontecendo. Está aí a foto para você que está nos assistindo. Renan Calheiros está ali, ao lado dele. Precisa de mais alguma coisa? Talvez não. Vamos lá. Faltou um voto. Um voto na OEA. Ah, foram 17. Faltou um. Lula não votou. O Brasil não votou. Gustavo Petro, o terrorista da Colômbia, não votou. López Obrador, do México, não votou. Se um desses três tivesse votado, no mínimo, hoje, nós teríamos uma resolução contra o que aconteceu na Venezuela. É pouco? Pode ser. Mas era o primeiro passo. O primeiro passo para se discutir depois sanções, intervenção, soberania e qualquer outro debate. Mas o Brasil, ao se esquivar, avalizou o que estava acontecendo. Então, tudo isso que a gente está assistindo é teatro, é método, porque as cortinas de fumaça não estão mais funcionando. Então, não adianta mais aquele discurso antigo, democracia relativa, quando estendeu o tapete vermelho para Maduro aqui no Brasil, logo no primeiro ano do governo. E agora, se essa foto do Amorim é ruim, o que é que o Lula faz com a foto dele com o Maduro? O Consta, essa notícia, essa iniciativa aí de fazer uma nova eleição na Venezuela já tem sido ventilada aí há alguns dias. Você acha possível que essa alternativa avance nesse momento? Com a adesão dos Estados Unidos, que estão aqui com um governo que tem culpa no cartório também, né? Porque o Joe Biden ceniu, né? Alguém, em nome do Joe Biden, levantou as sanções parciais acreditando na transparência do Maduro. Na verdade, porque estava de olho no petróleo para baixar os preços em ano eleitoral, por conta da guerra na Rússia e tudo. Agora também está tendo que fazer poker face, né? Está tendo que ser dissimulado e fingir, não, uma nova eleição, então, para salvar a própria culpa no cartório, que tem assim como tem também no caso brasileiro, né? Porque mandou gente do FBI e o Escambal para ir lá conversar com militares e tudo e pressionar e interferir no nosso pleito. Soberania Nacional foi para o saco nesse lado. Mas eu quero falar exatamente da proposta. A Maria Corina respondeu como deveria, né? Faz no seu país. Ora, o que eles querem? Duas, três, quatro, cinco eleições até dar o Maduro? O Celso Amorim deu a resposta, né? Quem ganhou não tem problema, então, de aceitar uma nova eleição. Puxa vida! Olha aí que deixa maravilhosa Lula. O Nicolas Ferreira pegou esse gancho e cortou, né? A levantada. Ele disse exatamente isso. Topa, Lula. Vamos fazer no Brasil, porque no Brasil temos várias suspeitas. O ministro Alexandre de Moraes, que está aí, né? Com os crimes escancarados. Era o todo poderoso árbitro comandando o TSE e batendo pênalti para um lado e tirando o goleiro do outro. Então, vamos! Ganharam, né? O Lula, onde vai? Tem uma multidão que ele arrasta. Vambora! Vamos fazer mais uma eleição no Brasil também, ô Lula. E claro que o Silvio já fez um ótimo resumo, né? Mas é uma tremenda vigarice, porque fingir que o Maduro virou ditador agora, que está sob suspeita, para ser mais exato, que não houve tanta transparência, é brincar com o povo venezuelano sofrido, que teve que fugir, quem conseguiu, porque vive há mais de 20 anos numa ditadura socialista opressora, apoiada por Lula e seu PT. Bom, deixa eu chamar um. Rápido, a audiência foi realizada hoje no Senado, com a participação de jornalistas, para discutir a censura nas redes sociais. O jornalista Alexandre Garcia foi um dos convidados. Ele afirmou que o Senado é passivo na defesa da Constituição. Não procurem responsabilizar outros que não sejam o próprio Senado. Porque a origem disso tudo está na passividade do Senado, que é o único órgão capaz de corrigir esse desvio da Constituição. E desvio da Constituição é gravíssimo. É gravíssimo, aprendi isso com o meu avô quando eu era menino. É gravíssimo. Olha, eu fui lá na PUC, eu fui presidente do Centro Acadêmico, 1968, 69. Sabe o que eu andava, o que eu punha no bolso para me garantir? A Constituição de 67 e me garantia. Sempre me garantiu. Eu fiz o que devia fazer, fiz greve, e a Constituição me garantiu. Hoje, eu temo que a Constituição não me garanta. Alexandre Pitoli, apresentador da rádio Auri Verde, revelou que a emissora, qual era afiliado, fez um acordo para prejudicar funcionários que não se adaptassem a uma mudança editorial. Nós estávamos ainda atrelados a uma rede que naquele momento tinha nitidamente um posicionamento e a partir do pleito de 2022, e em função da publicação da matéria da Folha de São Paulo, diante de ontem, e de todos os desdobramentos, nós passamos a entender de fato o que aconteceu ali, com tudo o que aconteceu na Jovem Pan, e Alexandre Garcia é vítima daquele momento, dentre outros, como Augusto Nunes, Guilherme Fiúza, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, todos esses que passaram por um momento onde a Jovem Pan decidiu, foi uma decisão da Jovem Pan, entregar esses profissionais numa espécie de acordo. No outro momento, Pitoli detalhou ameaças feitas ao jornalista pela direção da emissora. Aquela foice que acabou fazendo com que muitos profissionais que fizeram a Jovem Pan naquele momento chegaram onde chegou, a mesma foice nos atingiu. Fui pressionado, muito pressionado, por conta do conteúdo que nós estávamos levando para o ar, em especial durante o pleito, durante a eleição de 2022, e fomos alertados, em especial na primeira semana de janeiro, isso aconteceu no dia 5 de janeiro, antecedendo o 8 de janeiro, eu fui a São Paulo, fui a uma reunião na diretoria da Jovem Pan, e fui alertado ali, dentre outras coisas, que eu seria preso. Essa foi a ameaça que recebi ali. A comentarista de Oeste Sem Filtro, Ana Paula Henkel, também participou da comissão. Ela ressaltou a perseguição do gabinete de Alexandre de Moraes, a revista Oeste. Que depois dessa semana, mais duas frases entrarão para aquele rol de frases que o brasileiro nunca vai esquecer, o perdeu Mané, o derrotamos o bolsonarismo, pois essa semana, mais duas frases entram para essa lista. Use a criatividade. Vou dar um jeito. Dois assessores do ministro Alexandre de Moraes, conversando sobre achar um jeito de censurar a revista Oeste. Um diz, mas ali só há reportagens jornalísticas, e o outro responde, use a criatividade. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito de censurar. Deixa eu passar para o... Bom, pessoal, por um lado, por um lado, vamos lá, né? O Barbudinho, eu vi o depoimento dele, ele falou que só vai reconhecer se tiver como alguém de fora, alguém de fora, para inspecionar alguém que não é ligado ao governo do verde. Está certo. Olha, se for assim, está certo. Alguém de fora, não o... os amiguinhos dele lá, né? Ele vai, demora aí duas semanas para fabricar essa tal ata, ele vai lá e apresenta ela. Depois de duas semanas ficaria feio também, né? Não vai ter ata. Não vai ter. Não tem como. ele apresentar essa ata depois de duas semanas. Não tem como. Ele tinha que reconhecer. Na verdade, tem o lado ruim da história aí. Ele tinha que reconhecer o outro governo que apresentou as atas. Se um apresentou, o outro não. Quem ganhou foi o outro, certo? Se eu ganhei, eu tenho que mostrar a prova. Um mostrou a prova que ganhou. O outro tem N provas que perdeu. N provas, né? Perseguição. Tem a foto do cara lá dentro. Lá dentro da sala lá. Mostra tudo azul e uns pedacinhos vermelhos. E o vermelho é o verde. Na verdade, não é o verde. Ai, ai. O vermelho é o maduro, na verdade, né? O vermelho é o verde. E agora que eu toquei. Olha, eu tô rindo aqui, mas o negócio lá é sério, né? Então, provas tem o suficiente, né? Parece que o Barbudinho tá querendo morder e assoprar, né? Que ele morde e assopra. Não reconheço. Precisa de alguém de fora. Na verdade, não tinha não. Não era que reconhecer, né? É verdade. Agora que eu me liguei. Tinha que não reconhecer. E aí vem aquele outro ministro dele. Cara de... O cara já tá velho. Cara de pau. Cara de pau. Falar que um ganhou, o outro também fala que ganhou. Não, meu filho. Um provou... Um provou que ganhou. O outro falou que ganhou. Quem você deve acreditar? E quem mostrou as provas? Tá aqui as atas e as provas? Tá aqui as atas. Ganhamos. O outro falou que ia apresentar. E não apresentou ao mundo essas tais atas. Não apresentou nada. Fez um ritual lá. Foi até o... Sentou na cadeira. Aí fica chamando os outros de golpista. De fascista. De insta. Tudo é tipo de insta. Não. Isso aí não... Chamar. Espernear. Argar a garganta. Esse tipo de situação. Esse tipo de coisa aí. Não vai resolver. Não vai adiantar nada. Tem que mostrar. Tem que mostrar não. Já foi. Não tem que mostrar mais nada. Já foi mostrar. Se ele mostrar, ele vai acabar provando que perdeu. A verdade é. Se ele mostrar alguma coisa para alguém anônimo, que fala que não tem nada a ver, ir lá ver o que aconteceu, para uma pessoa externa, uma instituição externa, mostrar quem ganhou, inspecionar para ver se as atas dele é verdadeiras ou não, Obviamente, se ele mostrar a atas, vai ser falso. E aí precisa que alguém veja essas tais atas. E vendo que é falso, ele vai rodar. Não tem, cara. Não tem boca. Tem que, infelizmente, sancionar. Porque sair, ele não vai. Infelizmente, o verde não vai sair. Não vai aceitar. A não ser que alguém faça o serol. O serol resolve muita coisa, né? É perigoso, hein, galera? O serol é um negócio perigoso aí. Não passe o serol, na verdade, né? O serol é um negócio complicado. Alguém passe, precisaria de um drone, né? É um drone e resolve levar um presente. Drone para levar um presentinho. Alguma coisa nesse tipo. Porque não tem outro escapatório, não tem outra saída, né? Nunca esses caras saem por livre e espontânea vontade. Sempre é por força. Ouça alguém de dentro, vai lá e faz alguma coisa. Olha, alguém de dentro liberou umas conversas aqui no Brasil. E o pudim está azedando para o lado do poderoso chefão. Bem que alguém de dentro lá poderia resolver essa situação, né? É simples. E olha que é bem simples, né? Um corajoso. Não tem, né? Não tem mais corajosos, infelizmente. É, pessoal. E aqui, hein? Rapaz, a liberada de hoje foi brava, hein? O cara liberou mais provas contra o poderoso chefão. E os caras caíram como um pato, meu irmão. Caíram como um pato na primeira. Ah, não tem base. Por que isso? Porque aqui, de repente, veio essa. E foi federal. Tem mais, né? Tem mais. São seis gigas. São seis gigas de tortura ao poderoso chefão. E ele está avançando, né? Ele não recua. É, recuar agora seria um sinal de fraqueza. Avançar também é um sinal de medo. Recuar é um sinal de fraqueza. Avançar é um sinal de medo, né? Para dizer ao seu oponente, eu estou aqui. Eu não acho que com isso aí você me abalou. Eu estou aqui. Mas, na verdade, abalou. Estratégias de batalha. Isso aí. Se chama assim, né? Estratégia de batalha. Só que quem está esperando o inimigo, está bem melhor, né? Que é o caso do jornalista. Ele está com todo o armamento ali, só esperando o inimigo. O inimigo falar, ó, estou aqui. Não desisti, não corri. E a cada hora que o inimigo aponta a cabeça, ele mete um... Dá uma sapecada, né? Contou, põe o capacete ali, é... Pum, é... Pum, vai... Há uns dois meses, assim.